Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então à palavra de hoje. Mas falar de família é sempre algo muito precioso, que nos toca, que mexe com a gente. Gente, eu e Rosa viemos de duas famílias de aglutinadores, pensa na festa. Meu pai teve 11 irmãos, 12 com ele, minha mãe mais 9, italiano, não fala baixo. Gente, você imagina, o pai de Rosa tem 16 irmãos, o pai dele quis fazer o abecedário. Tem do A até o M, é um milagre. Ele enviou o vô no percurso, na metade, aí casou de novo e continuou daquela metade para frente. O homem é fera. Então, sempre falar de família, falar de algo que mexe com a gente. Porque quando eu olho para trás, e eu lembro quando criança, a gente fez uma família muito humilde, mas muito alegre. E sempre a casa da avó, a gente faz parte daquela geração assim, lá do interior, porque lá tem Balneário Camboriú, que é a praia, cidade bonita, abençoada. E tem Camboriú, o pessoal às vezes confunde, são duas cidades. Eu sou do interior de Camboriú. Pensa no lugarzinho escondido. E nós somos de lá. E lá, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, é roça, é sítio. Então, aquela família reunia na casa da avó, fazendo festa, celebração, almoços grandiosos de domingo. E quando eu olho para trás, eu lembro da casa do meu pai, da casa da minha avó. A gente viveu esse tipo de família que hoje a gente olha para trás e sente saudade. Você sente saudade? Você sente saudade de quando você era criança? Você sente saudade de quando você estava na casa? Quando você era na casa da sua avó? Sua avó preparava aquela comida gostosa, comida de avó, coisa boa. A gente morava do lado da casa da avó, então não era longe de ir para a casa da avó. E era uma delícia chegar na casa da avó e ter aquele pão quentinho, gostoso, com chimia. Quem é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sabe o que é chimia, né? Não sei se os demais sabem. Mas é um negócio doce. Hoje, hoje eu acho horrível. Mas naquela época era muito gostoso. E a gente ia para a casa da avó e aquela festa com os primos. Aquela coisa boa. E aí, nasci num lar muito precioso, meu pai e minha mãe. Muito simples, mas muito queridos, muito presentes na nossa vida. Graças a Deus estão vivos até hoje. E são tão abençoados. Eu lembro que eu sempre gostei muito de futebol. Queria ser jogador de futebol. E meu pai me ensinou a torcer para o melhor time do Brasil. O Fluminense. Eu sou daquela época que o nosso herói era o pai. E tudo que o pai falava, a gente acreditava que era certo. Meu pai me disse, meu filho, o Fluminense é o melhor time do Brasil. Eu acreditei. Então, torcer ao lado do meu pai com a camisa do Flusão. E sempre ganhando do Flamengo. Que coisa maravilhosa. Como era gostosa a casa do pai. E isso aqui está na minha mente, gente. Nós morávamos numa casinha de madeira. E aí, lembra da televisão Telefunken? Cinco canais. Essa cena está assim, ó. Eu, meu pai, camisa do Fluminense. Bandeira do Fluminense. E os dois na frente da televisão. Daqui a pouco, a televisão saia fora do ar. Corre, mano, para a janela. Aí eu sentava numa janelinha que ficava do lado da sala de televisão. E botava a mão num bambu que ficava do lado de fora. Onde tinha antena. Eu não sei se tem algum físico químico aqui que pudesse me explicar essa coisa que acontecia. Mas eu botava a mão do bambu. Então, era quase que metade do tempo um segurava o bambu e torcia. E o outro segurava o bambu. Mano, um pouquinho para a direita. Eu não solto o bambu, pelo amor de Deus, que vai sair o gol. Oh, meu Deus, que coisa boa, gente. Que coisa boa. Que coisa gostosa. Diga assim, família. Que deixa saudade. Diga, casamento. Que deixa saudade. É gostoso a gente olhar para trás e sentir saudade de quando a gente era criança. De quando brincava com o pai, brincava com a mãe. Brincava com os irmãos, brincava com os primos. É gostoso a gente olhar para trás e as lágrimas, quando vem aos olhos, são lágrimas de alegria. Essa saudade gostosa, porque a saudade está dizendo que o passado valeu a pena. A saudade diz assim, como foi gostoso aquele tempo. Como foi precioso aquele tempo. Como foi bom caminharmos juntos. Que privilégio tivemos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma família que deixa saudade. Um casamento que deixa saudade. De gente que está construindo uma história. Onde o nome do Senhor será glorificado. Quantos já estão sentindo tão forte a presença de Deus neste lugar? Tão gostoso, tão intenso, tão maravilhoso. O Senhor Jesus está entre nós. Certamente Ele já está tocando, restaurando e operando milagres. Não só aqui, mas lá onde estão os teus filhos. Quantos creem nisso, podem glorificar ao Senhor em nome de Jesus? Algo está acontecendo nessa hora em nome de Jesus. A palavra de Deus em 2 Cronicas capítulo 21. 2 Cronicas capítulo 21 verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Repita comigo. Morreu sem deixar de si saudades. Morreu sem deixar de si saudades. E os sepultaram na cidade de Davi. Porém, não nos sepulcros dos reis. Não queimaram incenso. Não fizeram nenhum dos rituais que se faziam normalmente na morte de um rei. Esse foi georão. Essa frase me impactou. Essa frase mexeu comigo. Morreu sem deixar de si saudades. Morreu e a turma disse. Já foi graças a Deus. Que não volte mais misericórdia. Você conhece pessoas. Lembra de pessoas que passaram pela sua vida, mas que não marcaram? Lembra de gente que passou pela sua vida, mas que de repente foi embora e você nem lembra mais. Porque não foram pessoas que efetivamente marcaram. Mas tem algumas que literalmente não deixam saudades. E é muito triste quando se trata de família. Há um tempo atrás fomos visitar um casal. O casal não. A viúva. Porque o marido tinha morrido. Ela é mulher crente. Mulher de Deus. Mas o marido nunca quis saber de Deus. Nunca quis saber da igreja. E ele morreu. Teve um infarto fulminante. E aí eu e o Rosa fomos lá visitar a dona. Depois de uns dois meses que o irmão tinha falecido. E aí chegamos lá na casa dela. E nós a conhecíamos muito bem. Era uma senhora. Aparentava aproximadamente uns 70 anos. E aí quando nós chegamos lá. Na empresa. Onde eles têm a casa também. E conversando com os filhos. E os filhos começaram a compartilhar. Sobre. O momento que foi o velório. Aquela dor toda e tal. E o filho. E eu falei assim. Mas como é que está? E o filho olhou para mim e disse. Pastor. Eu não posso mentir. A vida ficou melhor. Ficou melhor. E nós conhecíamos a dona. Daqui a pouco irmãos. Desce uma senhora. Salto alto. Os caídos foram levantados. Dos oprimidos libertos. Dos oprimidos libertos. E ela chegou. Quase que desfilando. Enloireceu. Aleluia. E com aquela alegria. E eu falei. Deve ser a irmã gêmea dela. Porque nós conhecíamos a irmã. Ela era encolhida. A gente ia lá. E falava. Paz. Pastor. Naquele dia ela. Paz do Senhor. Meu pastor. Oi gente. Eu acho que ela estava fazendo a campanha do salve e leva. Maridos. Você pode estar correndo o risco da sua esposa estar fazendo essa campanha. Melhor você. Abriu o olho em. A campanha do salve e leva. Jesus salva. Salva. Leva para o céu. Mas leva para ti. Leva para o Senhor. Eu acho que aquela mulher. O marido morreu. E ela melhorou. Ela rejuvenesceu uns 20 anos. E morreu. Sem. Deixar. De si. Saudades. E morreu. Sem. Deixar. De si. Saudades. Tem gente que vai passar. Sem marcar a vida das pessoas. Mas eu creio que eu estou diante. De irmãos amados. Que querem construir uma história. Onde nossos filhos e nossos netos. Possam olhar para trás e dizer. Meu Deus. Que história linda. Que história maravilhosa. Nossos avós. Papai e mamãe tiveram. Louvado seja Deus. Não foram perfeitos. Mas aprenderam. A arte da convivência. Cresceram com fé. Educaram uma família. Que coisa gostosa. Que coisa maravilhosa. A gente construir. Uma história. Que deixa saudades. Será que você pode olhar para o seu cônjuge. E profetizar aí na vida de você. Dizendo assim. A nossa história vai deixar saudades. O apóstolo Paulo. Depois eu fui dar uma olhada. Paulo escreveu nas suas cartas. E é gostoso. Como ele abre as suas cartas. Falando das igrejas. E na tradução. Na Bíblia. Usaram a palavra saudade. Em algumas versões. Você quer ver ali? E se foi sem deixar de si saudades. O apóstolo Paulo escreveu. Por exemplo. Aos filipenses. 1.8 Deus é minha testemunha. De como tenho saudade. De todos vocês. Com a profunda afeição. De Cristo Jesus. Pois ele. Tem saudade. De todos vocês. Paulo falando aos filipenses. A respeito. De um discípulo. Chamado Epafrodito. E ele diz. Pois ele tem saudade. De todos vocês. Está angustiado. Porque ficaram sabendo. Que ele estava doente. Ainda. Filipenses 4.1 Portanto. Meus irmãos. A quem amo. E de quem tenho. Saudade. Vocês são minha alegria. E minha coroa. Permaneçam assim. Firmes. Ó. Amados. E ainda. 1 Tessalonicenses 2.19 Nós porém irmãos. Privados da companhia de vocês. Por breve tempo. Em pessoa. Mas. Não no coração. Nos esforçamos ainda mais. Para vê-los pessoalmente. Pela. Saudade. Que tenho. De vocês. Quando que nós vivemos um casamento. Que deixa saudade. Nós vamos aprender aqui. Com o apóstolo Paulo. Algumas marcas. De um casamento. De uma família. Que vive. Para deixar saudade. Que vive. E quando alguém. Olha para a história. Fica. Emocionado. Feliz. Aprende. Recebe. Um casamento. Que quando. A turma olha. Vai babar. Vai ver. E vai dizer. Que coisa maravilhosa. Casais que podem testemunhar. O que Deus fez. A restauração. O milagre. A vida de vitória. Em nome de Jesus. Nossos filhos. Que poderão contar. Uma história de bênção. Para a glória de Deus. Eu profetizo. Seus filhos. Seus netos. Contarão uma história. De milagre. De vitória. De vida. Aonde Deus. Esteve presente. E na sua vida. Se cumprirá a promessa do Salmo 112. A nossa descendência. A descendência do justo. Será poderosa. Na terra. Primeiro lugar. Diga comigo. Quando geramos. Boas recordações. Dou graças. Ao meu Deus. Todas as vezes. Que lembro de vocês. Primeiro lugar. Quando geramos. Boas recordações. Quantos são pais aqui? Onde estão os pais? Seus filhos. Agora estão em algum lugar. E quando alguém. Pergunta para eles. Como é que vai o papai? Como é que vai a mamãe? Essa palavra. Pai. O que traz a memória deles? Essa palavra mãe. Família. Gera nos filhos. Alegria. Entusiasmo. Ai meu Deus. Eu não vejo a hora do papai e mamãe. Chegar daquele congresso. E dar um abraço neles. Ai que saudade do papai. Ai que saudade. Que vontade de ir para casa. Quem deixou filho na sogra? A sogra tem que servir para alguma coisa. Graças a Deus. Ah não vejo a hora do papai chegar. Eu quero ir para casa. Outro dia eu estava pregando. Terminei o culto. Subiu o menino. Não tinha mais que seis, sete anos. E ele grudou na minha perna. E disse assim. Pastor. Eu não quero ir para casa do meu pai. Eu não quero ir para casa do meu pai. Ai eu. Fiquei assustado com aquela cena. Me ajoelhei diante dele. Falei. O que está acontecendo? E ai ele levantou a blusinha. Os braços marcados. Ele falou. Pastor. Minha mãe separou do meu papai. Eu só posso ficar. No final de semana com a mamãe aqui em Balneário. Mas o meu pai mora em outra cidade. Então eu tenho que ficar durante a semana com o meu pai. Mas eu não quero ir para casa do meu pai. Porque lá eles me batem. Lá é uma casa muito ruim. Eu não quero ir para casa. Pastor. Não deixa eu ir para casa do meu pai. Mas gente. Esse é o lugar onde todo mundo quer voltar. Nossos filhos depois da escola estão dizendo. Eu vou para casa. A gente no final do expediente de trabalho. Para onde nós queremos ir. É para casa. Porque a casa. É esse referencial de boas recordações. Dou graças ao meu Deus. Todas as vezes. Que eu lembro de vocês. Diga comigo um casamento. Diga forte. Uma família. Para deixar saudades. Lá na igreja. Um dos cursos que a gente ministra na nossa casa da família. É da Universidade da Família. Conhecido como Paz para Toda a Vida. E há uns anos atrás. Alguns anos atrás. Já há mais de dez anos. Quando nós trouxemos o curso para a igreja. Eu levei seis casais queridos lá da igreja. Para fazer o treinamento. Para a liderança. Desse curso. E aí levamos os sete casais. Na primeira aula do curso. Cada um deve compartilhar um pouquinho da sua história. Cada um deve compartilhar a respeito da sua infância. Do relacionamento com seus pais. E daqueles seis casais. Sete comigo. Com Rosa. Começaram a compartilhar um a um. As suas histórias. As suas lembranças da infância. E aí começou um choro doloroso. Queridos que. Com a voz embargada. Triste. Começavam a contar a respeito dos pais. Um era alcoólatra. Um outro a mãe. É viciado em jogo. O outro. É o pai abandonou cedo. E ele filho mais velho teve que assumir tudo. E era uma história mais triste do que a outra. Lembranças terríveis e amargas. E aí foi chegando a nossa vez. E eu fiquei pensando da nossa história. Eu fiquei pensando da nossa vida. Nós. Eu e Rosa nascemos. E fomos criados na mesma igreja. Nossos pais eram da mesma igreja. Rosa era a minha vizinha. Ganhei a vizinha. Aleluia. E aí nos casamos. E aí comecei a lembrar de toda essa história. Né? Dos nossos pais. E sentir tanta paz no coração. Mas ao mesmo tempo. O coração de pastor. Me fez orar a Deus. Dizendo Senhor Jesus. Tá um clima tão desagradável aqui. Tá um clima tão pesado. Esses casais estão contando histórias. Tão terríveis. Tão tristes. E eu como pastor. Me dá uma palavra pra dar pra esses queridos. Eu preciso de uma palavra. Uma resposta. Me ajuda a falar o coração deles. A trazer um consolo ao coração. E o Espírito Santo é maravilhoso. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Diga pra eles. Diga pra eles. Que daqui a 15 anos. Daqui a 20 anos. Quem vai estar num curso de paz. Vai ser a Luísa. Vai ser a Beatriz. Vai ser o Paulinho. Vai ser o Joãozinho. Serão os nossos filhos. E só vai depender de nós. Se daqui a 15, 20 anos. O choro deles será o choro da alegria. As lembranças. As recordações serão. Meu Deus. Eu louvo a Deus pela casa do meu pai. Ai que saudade dos almoços de domingo. Ai que saudade da maionese da mamãe. Ai que saudade do vovô e da vovó. Que coisa preciosa foi a minha família. Uma família que deixa saudade. É interessante Jó. Quando perdeu os seus filhos. E ele recebeu a notícia. Que os seus filhos tinham morrido. A Bíblia diz que ele fez uma oração. Dizendo. O Senhor deu. O Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó foi um homem que cuidou dos seus filhos. Ofertava pelos seus filhos. Sacrificava pelos seus filhos. Incentivava a comunhão entre os irmãos. E quando seus filhos morrem. Certamente com muita tristeza no seu coração. Mas ele pôde expressar uma canção. O Senhor deu. O Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Davi. Davi. Quando perdeu o seu filho Absalão. Depois de conflitos terríveis. E o seu filho Absalão morre. Ele chora. Dizendo assim. Ah, meu filho. Quem pudesse morrer por ti. Meu filho Absalão. Ele deseja morrer pelo filho. Mas já era tarde de. Você conhece a história do grande rei Davi. Desse grande homem de Deus. Mas que não pôde administrar bem a sua casa. E principalmente com os seus filhos. E agora eu aprendo que. Como Davi. Hoje. Seu filho morre. Ele quer morrer pelo seu filho. Porque nunca viveu por ele. Ele desejava morrer no lugar do filho. Porque no seu coração. Havia remorso. E não lembranças. De uma convivência poderosa. E todas as vezes que eu vejo gente no caixão. Ai. Por que meu Deus. Por que meu Deus. Por que meu Deus. Ou então aquelas pessoas do lado do caixão. Igual aquela senhora. O marido dela tinha morrido. Ela começou. Me leva junto. Me leva junto. Me leva junto. Me leva junto. Ela escorregou. Caiu dentro do caixão. Me tira daqui. Não quer morrer nada. Diga comigo. Casamento. Para deixar saudade. Geramos. Quando geramos. Boas. Recordações. Quando deixamos marcas poderosas e abençoadas na vida dos nossos filhos. Segundo lugar. Quando que o casamento deixa saudade? Quando cooperamos um com o outro. Pela vossa cooperação no evangelho. Desde o primeiro dia. Até agora. Quando cooperamos. Ei. Você é um marido que coopera. E fez-se silêncio no auditório. Você é uma esposa que coopera. Amém. 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 Ai. Amor. 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 Ai. Fiz a minha unha. Hoje é sábado. Ai. E a pia está cheia de luz. Amor. Deixa comigo. Amém. Ele vai lá e lava. Seca. Guarda. Ainda passa um paninho no chão. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Coopera. Aí a minha esposa chegou. Eu falei para ela assim. Amor. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Fala para mim. Eu quero cooperar. Quero ajudar. Com você. O que eu posso te ajudar? Quando você faz uma pergunta dessa. Você tem que estar ciente do que você está perguntando. E você tem que estar preparado para a resposta. Tem que ter maturidade. Para ouvir e guardar. E analisar. Aí ela assim. Ai amor. Você é tão maravilhoso. Não tem nada não. Eu falei. Não amor. Pode falar. Aí depois ela. Posso falar mesmo? Amor. Você precisa emagrecer. Amor. Você está muito gordinho. Você está roncando a noite. Amor. É dois prazer querido. Entendeu? Entendeu? Não dá. Aí eu falei. Poxa. Preciso cooperar. Preciso ajudar. Aí ela para ser mais malvada. Ela falou assim. Uma prova de amor. Se você me ama. Você vai emagrecer. Jesus. Oh irmão. Pensa na luta. Emagrecer. Eu sei. Eu sei. O que é isso gente. Eu sei. Eu sei. Nunca menospreze um gordinho que está na batalha. Que desafio irmão. Zé. É um desafio grandioso. Poderoso. Não. Você não sabe. Um magrelo. Não sabe o que é essa luta. Depois ficou julgando a gente. É terrível. Foi para o médico. Aí eu falei assim. Meu doutor. Eu preciso emagrecer doutor. Eu estou roncando demais a noite. Minha mulher está reclamando. Está conseguindo dormir direito. Negócio terrível. Doutor. Eu preciso emagrecer. E rápido. Aí o médico falou. Para emagrecer rápido. Tem duas saídas. Rápido. Rápido. Ou sexo. Todo dia. Ou. Eu falei. Qual é a segunda opção doutor? A segunda opção. Você tem a praia aqui. É caminhar todo dia. Irmãos. Em seis meses. Eu perdi 20 quilos. Comprei um tênis. Diga para o seu marido aí. Ajuda marido. Diga para a sua mulher. Ajuda querida. Ajuda. 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 Em nome de Jesus. Ajuda. Coopera. Alivia o fardo. Amém? Como diz meu amigo pastor Josué Gonçalves. A mulher tem que ser uma aliviadora de tensões. Não é? E é maravilhoso quando um dos cônjuges se torna a resposta de Deus para aliviar as tensões do outro. A gente pode cooperar. A gente pode fazer a vida do outro ser mais leve. Ser melhor. Sim ou não? A gente pode. A gente pode de repente colaborar, fazer uma surpresa. A gente pode de repente parar tudo. Sua esposa já te raptou? Seu marido já te raptou? Assim? Poderosamente? Eu estou na igreja. Aí estou lá cheio, atarefado, estressado com um monte de coisa. Conta para pagar. E gente para atender. E gente cobrando. E aquela coisa, pastor, precisa de um tempo. E tal, aquela corrida. E de um lado para o outro. Sexta-feira. De repente, uma ligação lá na igreja. Olha, pastor, é urgente. Tem uma pessoa que precisa muito da sua oração. E tem que ser agora. Falei, agora? Mas tem que ser a tarde inteira aqui, cheio de coisa. Pastor, é urgente. É urgente. É um caso de vida ou morte. E a pessoa diz que tem que ser o senhor nessa oração. Falei, eu vou resolver umas coisas aqui. Depois eu vou. Não pode ser depois, pastor. Pelo amor de Deus. Aí o outro me ligou. E a secretária. E um outro. Pastor, pastor, acho melhor você ir. Que o caso é sério. Falei, meu Deus do céu. Aonde que é a casa dessa pessoa? Faz o seguinte. Nós moramos em Balneário. Vai até Itapema. Passa na casa do pastor Heraldo. E ele sabe aonde é. Essa pessoa precisa de oração. Mas tem que ir rápido, pastor. E aí, eu focado. Focado. E tão preocupado. Falei, meu Deus. Tanta coisa para fazer. E agora isso. E vamos lá. Entrei no carro. Resolvendo coisa. Passei na casa do pastor Heraldo. Heraldo, entra aqui. Vamos na casa do irmão. Vamos lá, Heraldo. Quem é essa pessoa, pastor? Nem eu sei. Mas é uma pessoa. Me falaram que o caso é urgente. Falei, meu Deus do céu. Como é que é o nome do camarada? Ele não esperava que eu fosse perguntar o nome. E ele. É Romeu. E eu comecei no carro. Senhor, abençoa o Romeu agora. Em nome de Jesus. Cobre o Romeu com o teu poder, meu Deus. E me usa na vida do Romeu. Em nome de Jesus. Ah, pai, coloca anjos aqui. Em nome de Jesus. E a gente foi intercedendo. E eu notava que o Heraldo segurava para não rir. Passamos Itapema. Passamos Porto Belo. Entramos numa cidade lá, lindíssima. Praias magníficas chamadas Bombinhas. Praias paradisíacas. E aí, a gente chegou em Bombinhas e fomos lá no canto da praia. E aí, pousada Vila Paradiso. Uma pousada paradisíaca. E eu estava tão focado. Em cabeça de homem. Eu estava tão focado. Então, eu falei assim. Ele mora aqui? É, passou. Parece que ele é sócio aqui. Alguma coisa aqui. Então, tá bom. E homem desligado. Eu fui entrando e tal. O camarada. Aí, ele assim. A casa do Romeu é aonde? O rapaz é o chalé. E o nome do chalé. Aí, lá foi o Heraldo comigo. Paramos na porta do chalé. Ele assim. Pastor, o negócio é contigo. Tô indo. Fui. Falou, Heraldo. E o Romeu? Ele falou. É com o senhor, pastor. Eu vou ficar aqui na intercessão. Aí, eu falei. Jesus do céu. Eu tô focado. Eu tô nervoso. Eu tô estressado. Eu tô... Falei, gente. Que batalha. Que guerra espiritual. Você é o Romeu? Uma vozinha lá dentro assim. Pode entrar. Eu pensei. É a mulher do Romeu. Aí, abri a porta. Fui entrando. Gente, quando eu entrei. Olha a minha cabeça. Estressado. Já tava orando. Quando eu entrei. Pétalas de rosa no chão. Eu levanto o olho assim. Numa muretinha. Umas velonas assim. Vermelha. Na hora. Eu fechei a porta. Falei. Sangue de Jesus tem poder. Esse Romeu é da pesada. A guerra aqui é forte. A batalha espiritual aqui hoje vai ser violenta. Irmãos. Eu comecei a orar na porta do chalé. Jesus põe um anjo na direita. Um anjo na esquerda. A frente e atrás. Eu me cubro agora com o sangue de Jesus. Deus vai na minha frente agora. Abri a porta novamente. Com licença. Com licença. Com licença. Ô gente. Daqui a pouco eu olho pro lado. Tem alguém assim. Ô. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Quando eu olhei aquela cena. Até a ficha cair. Irmão, eu fiquei viciado em visitar o Romeu. Ajuda. A gente pode cooperar, não pode? Pode ajudar? Aí eu contei isso, pastor José. Contei isso numa igreja. Deixa eu deixar bem claro aqui. O Romeu era a minha esposa. Tá, irmãos? Eu fui contar numa igreja. Compartilhando, né? Esse negócio e tal. Fazer surpresa pra esposa. Contei essa surpresa que ela fez pra mim. A esposa do pastor olhou pro pastor e falou assim. O Romeu era gay? Não. Nome de Jesus. O Romeu era a minha esposa. Rosa Maria. Você pode dizer pro seu cônjuge. Eu vou ajudar um pouquinho mais. Eu vou. Eu vou ajudar um pouquinho mais. Ajuda, coopera. Olha, eu acabei de... Aí fui atender um irmão. Chegou pra mim e falou. Pastor, a Cris no casamento e tal. Falou, falou, falou do problema do casamento. Eu falei assim. Poxa, mas você precisa fazer um agrado pra sua esposa. Faz um agrado. Vamos tentar ajudar, melhorar aí. E tal. Então, pastor. Ela até tá meio doente agora. Tá em casa lá. Tá doente. Tá na cama. Falei. Então, rapaz. Faz quanto tempo você não dá um buquê de flores pra ela? Ih, pastor. Faz um tempo. Então, saindo daqui da igreja. Vai. Compra um buquê de flores. Entra na casa. Vai no quarto. Entrega pra ela. Pede perdão. Precisa pedir perdão. E começa. Faz um agrado agora. Quebra esse gelo aí. Lá foi ele. Passou na floricultura. Comprou um buquê de flores. Quando entrou no quarto. Ela tava assim, lendo um livro. E ele falou assim. Pastor, ela baixou o livro. Olhou pra mim. O que que é isso? E ele com o buquê na mão. É. É pra você, amor. Pra quê? Você sabe quanto que é um buquê de flores? Na crise financeira que nós estamos? Isso é um quilo de carne. Eu falei pra ele. Faz o seguinte. Se ela morrer primeiro. Você leva uma coroa de bife no velório dela. Vai, mano, tem que ajudar. Você sabe da história, né? Do cara que chegou pra... A esposa, assim. Ele chegou cheio de vontade, assim, à noite. Deitou. A esposa já tava dormindo. Aí ele foi lá. Amor. Amor. Tô sem cueca. Aí ela. Hã? Tô sem cueca. Tem na gaveta. Aí... Aí ele assim. Não, amor. Eu quero amá-la. Eu quero amá-la. Meu filho, pra que que você quer amá-la essa hora? Tá lá na... Tá lá na garagem. Amor. Amor, eu quero amarte. Eu quero amarte. Meu filho, vai pra Marte. Vai pra Júpiter. Vai pra Saturno. Mas deixa eu dormir, miserável. Então, as senhoras que não ajudam. Ajuda esse homem, em nome de Jesus. Dá uma ajuda. Olha, tem um homem que às vezes, ele não é tão desenvolvido, né? Em algumas... Por exemplo, mulher, quando o marido pede perdão, quando o marido pisa na bola, ela... Não, ele tem que vir pedir perdão. Aqui, de joelhos. Com uma carta registrada em cartório. Vimos através desse pedir perdão pra senhora fulana de tal, porque eu falhei com ela no dia tal, na hora tal, e venho encarecidamente pedir perdão, pois não posso viver sem ela. Assinado fulano de tal. Mas tem marido que não tem essa... É? Então, a dona pode ajudar. Porque marido, quando vê que pisou na bola assim, no dia a dia, ele começa a agradar. Aí, aí, ele chega pra... Amor, eu tô indo no mercado, você quer alguma coisa? Agora você vê que o cara pisou na bola de verdade, é quando ele chega pra ela e vem com essa. Amor, tô com saudade da sua mãe, vamos almoçar domingo lá. Aí, tem irmã que é tinhosa demais. Não quer, não vou. Mischa, bicudinha. Ajuda, irmã, em nome de Jesus, o varão aí. Dá uma força. Diga comigo, cooperação. Gente que coopera, marca a vida das pessoas. Como tenho por justo sentir isso de vós todos? Porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes, diga comigo, participantes da graça comigo. Deixamos saudade quando participamos juntos da graça. Diga comigo forte, graça. Que haja graça no seu casamento. Que haja graça na sua casa. Que você, marido, seja um marido cheio da graça de Deus. Você, esposa, seja uma esposa cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. É pelo poder da graça de Deus que podemos nos tornar o cônjuge que o nosso cônjuge precisa. É só pela graça, querido. E Paulo diz assim, eu quero agradecer, eu quero louvar a Deus. Porque com vocês, vocês participaram comigo dessa graça, desse favor imerecido. Eu quero compartilhar com vocês, porque vocês vivenciaram comigo a graça de Cristo Jesus. Diga comigo, eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Na sua casa, Jesus Cristo é o centro. Na sua casa, Jesus Cristo é o Senhor. Amém ou não, amém? Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. Quantos aqui já proclamaram Jesus Cristo, Senhor da sua vida, da sua casa. Dá um grito de glória a Deus aqui. Isso significa que a graça de Deus está reinando na sua vida. E nós podemos e somos chamados para desenvolver nesse ambiente a cultura da graça. Diga, a cultura da graça. Na cultura da graça, o perdão é facilitado. Perdão. Porque Jesus Cristo é a encarnação da graça. E a Bíblia diz que Jesus desceu da sua glória. E quando eu penso em graça, é essa capacidade que a gente tem de descer, sabe? Mesmo quando a gente está cheio de razão. Mesmo quando a gente acha que está certo. Mas é a gente descer. Luísa, nossa mais velha, tinha uns seis aninhos. E aí eu cheguei em casa, eu tinha ouvido uma história. De coisas de casa. E eu dei uma bronca na Luísa. E eu falei, agora você vai para o quarto e fica de castigo. E ela não falou nada, foi para o quarto, ficou sentadinha na cama. Aí a Rosa chegou em casa. E aí foi no quarto, viu a Luísa triste. Uma lagriminha chorando. Ela falou, por que a Luísa está assim? Aí eu contei a história para ela. Aí ela assim, amor. A Luísa não fez isso. Tem nada a ver com a Luísa. Ela não é culpada dessa situação. Tem nada a ver. Foi outra coisa que aconteceu. Sangue de Jesus. Lá vou eu para o quarto. Diga graça. Lá vou eu para o quarto da Luísa. Me ajoelhei diante da Luísa para ficar na altura dela. Olhei no olhinho dela e falei assim, filha. Papai cometeu uma injustiça tão grande com você. Eu preciso que você me perdoe. Você me perdoa? Aí ela me abraçou, não falou nada. Falei, filha, eu preciso ouvir. Só você dizer que perdoa o papai, você me perdoa? Aí ela aqui no meu ouvindo falou assim, eu te perdoo. Mas não faz mais isso, tá? E graça é essa capacidade que a gente tem de descer, não é? Descer para pedir perdão. E mesmo quando você está com a razão, a gente descer e dizer assim, sou igual. Poderia ter sido eu. Gente que é participante da graça. Casal sem graça. Às vezes eu falo lá na igreja. A gente é impregnado com a cultura da condenação. E você já percebeu que tem, às vezes você está saindo de casa e indo para a igreja. Eu acho que isso não acontece com os casais aqui. É só lá no sul. Parece que tem um demônio que entra no carro e faz os dois brigarem do trajeto da casa até na igreja. Conhece alguém assim? Precisa levantar a mão não. Nem olha para ele agora. O pau fecha. Nós somos criados na cultura da condenação. Aí sabe o que a gente faz? No caminho, a briga e tal. Aí o camarada vai chegando perto da igreja. Que clima agora a gente tem para ir para o culto? Que clima? Deus nem vai receber nossa adoração. Quer saber? Nós vamos é para casa. Aí vai os dois para casa. Eu falo na minha igreja assim, irmão, vem brigado, mas vem para o culto. Vem de bico, mas vem para o culto. Vem com problema, mas vem para o culto. O culto é lugar de vida. E é onde você vai encontrar o seu pai. E na casa do pai tem roupa nova. Tem sandália para os pés. Tem cordeiro para celebrar. Então você vem para o culto. E aí geralmente o que acontece? O casal chega no culto de bico, né? Aí começam os louvores. E tem uns louvores hoje muito apaixonantes, né? Tipo assim. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero. Aí quando chega naquela cena, aí a mulher aproveita, né? O meu amado é o mais velho. Aproveita, fia. O bico começa a se desfazer. O culto é uma bênção. E aí o casal pensa assim. Já pensou se a gente não vem? Olha a bênção que a gente ia perder. Mas nós somos movidos pela cultura da condenação. Não. Nós não podemos adorar a Deus assim de bico. A gente nem vai no culto. Não faça isso. Satanás quer que você faça isso. O diabo quer que você deixe de adorar a Deus e de louvar e de ir para a casa do Senhor. Mas, meu irmão, vai para o culto. Vai receber a palavra. Vá ser participante da graça maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Quem está aqui? Diga comigo, nosso casamento vai deixar saudade. Quando temos a marca da fé, damos sempre graças a Deus porquanto ouvimos a vossa fé no Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 3 a 4. O que marca a vida das pessoas? Olha, é tão bom a gente prosperar, crescer. Em nome de Jesus, eu creio na prosperidade que vem de Deus. Famílias prósperas, abençoadas. Você vai alcançar muita prosperidade da parte do Senhor. Amém? Mas diga comigo, nossa maior riqueza é a fé. Paulo disse para Timóteo. Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a... Guardei a fé. Guardei a fé. Eu pensava nesse texto, na ideia assim, né? Ah, Paulo já está no final, agora botou a viola no saco. Acabou. Mas não. O Espírito Santo falou comigo assim, não, não, não. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, combati os bons combates, enfrentei situações difíceis, mas não permiti que nenhum tempo a minha fé fosse abalada. Protegi a minha fé, guardei a minha fé, porque você pode perder tudo, mas se não perder a fé, tudo é possível, há o que crer. O milagre vai acontecer. A sua casa não pode é perder a fé. Nossos filhos não podem é perder a fé. A nossa casa, Cristo tem que ser o centro. Pegue essa mensagem poderosa que ouvimos ontem do pastor Douglas. Deixe o Cristo se manifestar. Amém, queridos? Quando temos essa marca da fé. Nossos filhos vão respirar isso. E é gostoso ver os filhos respirando essa história de fé, não é? Na minha família, meu bisavô aceitou Jesus. Aí ensinou o filho dele, o meu avô. Que ensinou o meu pai sobre fé. E meu pai me ensinou sobre fé. E agora a gente está tentando ensinar a Luísa e a Bia sobre fé. E elas são a quinta geração de crentes na família. E a gente vai ensinando e vai criando algumas expectativas. E aí Luísa completou 15 anos. E quando ela completou 15 anos. Ela falou, papai, eu queria uma festa. Eu falei, vê com a mamãe. Tudo que vai acontecer na festa. E eu estou passando pela sala. E eu ouvi assim, ó. Ô Luísa, então vamos fazer aqui o roteiro da festa. E o príncipe? Eu só ouvi. Fui para o quarto. E Rosa veio. E no quarto eu falei para ela. Que negócio é esse de príncipe? O príncipe sou eu. Não tem nada de príncipe. Ela falou assim, amor. Descansa. Você deu a festa para ela. Ela está se programando. Deixa. E eu fiquei com o príncipe. Aí chegou o dia da festa. Todo mundo. Tá bom, pastor. Tudo joia. Tudo joia. Seja bem-vindo. E eu estou aqui. Príncipe. Príncipe. Começou a cerimônia. E aí entra a Luísa. Aquela princesa desfilando lá na festa. Aquele vestido maravilhoso. Entra. E eu estou pensando. E o príncipe? Agora a Luísa vai dançar a valsa com o papai. E o papai pegou a Luísa. Agora a Luísa dançará a valsa com o vovô. Com o outro vô. Agora a Luísa dançará a valsa com o príncipe. E eu estou lá. Eu falei, Jesus. Luísa vai ao meio do salão. E lá foi a Luísa. Luísa sempre dançou na igreja. Desde os três aninhos. Aí ela parou assim no meio do salão. Para dançar. Desceu uma tela para o Sr. José na frente dela. E aí começou a tocar uma linda canção. Que fala da beleza do Cristo. E passou imagens. Do filme Jesus. E ela começou a dançar para o príncipe dela. Que era Jesus. Acabou a festa. Cheguei em casa. Todo mundo foi dormir. Eu parei no meio da minha sala. E quem dançou para Jesus foi eu. Jesus é maravilhoso. Diga comigo a marca da fé. Para a gente terminar aqui. Quando o nosso amor é abnegado. Recordando-nos diante do nosso Deus. Da operosidade da vossa fé. E abnegação do vosso. Diga comigo. Amor abnegado. Abnegado. O amor sacrificial. O amor que nega a sua vontade. O amor que faz a vontade do outro. Abnegado. Ab-eu. Negação do eu. Negação da minha vontade. Colocar o outro em primeiro. Colocar a vontade do outro em primeiro. E não a minha. O outro. Diga o outro. Amor abnegado. Paulo diz. Eu tenho saudade de vocês. Por causa da abnegação. Do vosso amor. O amor que se doa. Que se entrega. O amor que faz. O amor. Porque se você tiver que se arrepender de alguma coisa. Se arrepender é amado demais. Demais. Morreu uma senhora. E eu estou no velório. E estou levando o caixão dela aqui. E o marido dela aqui. 35 anos de casado. A senhora morreu. Chegamos perto do carro da funerária. Ele abriu a porta. Nós colocamos o caixão. O marido fechou a porta. E ficou chorando. Chorando. Ele olhou para mim e falou. Pastor. 35 anos de casado. E é a primeira vez que eu abro a porta de um carro para minha esposa. Gente. Eu cheguei em casa. Eu moro em prédio. Falei. Rosa Maria. Desça. Urgente. Botei a porta na frente do prédio. Botei o carro na frente do prédio. Amor. Entre por favor. Fechei. Abri. Sai. Fechei. Abre. Entra de novo. Diga comigo. Amor abnegados. Quando somos geradores de alegria. Portanto. Meus irmãos. A quem amo. E de quem tenho saudade. Vocês são a minha alegria. E a minha coroa. Permaneçam assim. Firmes no Senhor. Ó amados. Geradores de alegria. Marido. Seja. Gerador de alegria. Na sua casa. Para os filhos dizerem. Quando que o papai chega. Quando que papai chega. Porque quando o papai chega. Muda a atmosfera da casa. Muda a atmosfera do lar. Amados. Todos nós. Carregamos uma atmosfera. Todos nós carregamos algo. Aonde você chega. Aquilo que você carrega. É liberado. Você carrega o Cristo dentro de você. Aonde você chega. A glória do Cristo. Se manifesta. Por isso os filhos tem que dizer. Não vejo a hora do papai chegar. A esposa. Quando está enfrentando um problema. Durante o dia. A esposa ama dizer assim. Espera viu. Meu marido vai chegar. E ele resolve. Porque mulher gosta de marido. Que resolve. Chega chegando. Cadê esse maridão aí? Aqui não tem. Cadê os maridão aí? Que chega chegando. Chega. Tem marido que chega. Ele não precisa nem dizer. Cheguei. Não. Quando ele chega. O clima. Chegou. Agora tem os caras que não chegam. O cara já chegou faz meia hora. A esposa. Papai chegou gente. Estou aqui. Oi. Estou aqui. Cheguei. Não chega poxa. Marido. Chega. Chegando. Às vezes a esposa está desesperada. Ai amor. Ai o marido. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus. 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 A mulher na hora. Ah. Ah. Para terminar. Quando desenvolvemos o hábito da gratidão. Diga comigo. Gente grata. Deixa a saudade. Primeira texta. A licença de 1, 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Mencionando-vos em nossas orações. Sem cessar. Você já agradeceu. Sua esposa. Por aguentar você. Pense em quantos chulés. Quantas freadas de bicicleta na cueca. Quantos pum debaixo da coberta. Quantos ronco. Fala a verdade. Fala a verdade. Se você fosse a sua esposa. Você se casaria com você? Ah. Meu filho. Você tem que agradecer muito. Agradeça. 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 Você já viu o conto. Mulher bonita casada com homem feio. Você sabe que isso é sambarilove. A conversa foi boa. Primeiro dia que o cara viu a menina. Ele olhou e falou assim. Opa. Pá de senhor, irmã. A irmã olhou e falou. Sangue de Jesus tem poder. Aí no segundo encontro. O rapaz chegou e falou assim. Ó. É que eu passei ali. Lembrei de você. Trouxe um bombom. É feio. Mas é gentil. Aí começa o encantamento. Quando você vê, casou. E é incrível. Todo auditório que eu vou, pastor. Eu vejo que isso é muito claro. E eu vejo que isso aqui também. Olha, impressionante. Como? Tem uns milagres aqui que o cara tinha que viver assim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. É milagre. Vamos ficar de pé. Diga comigo, gratidão. Eu sou tão grato. Eu acho que a ingratidão é uma coisa muito feia. E eu sou grato a Deus. Pelo meu pai e pela minha mãe. Porque me ensinaram sobre fé. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato. A minha avó. Que foi. Um dos principais referenciais de fé. Para mim e para toda a família. Ela não está mais viva. Em 2003 ela partiu. Mas que saudade eu tenho da vovó. Eu preciso ser grato. A minha igreja. Porque eu sei que se eu estou aqui hoje. É porque tem uma igreja tão preciosa lá. Que ora por nós. Que torce pelo seu pastor. E eu sei que tem um carinho muito grande por mim. Pela Rosa. Irmãos tão amados. Eles sabem que o quanto nós os amamos. Eu sou grato a Deus pela minha esposa. Se não fosse ela. Eu não estaria aqui. Quem sabe um dia teremos oportunidade. De poder contar o nosso testemunho. Mas eu estou aqui por causa dela. E eu sou muito grato a vida dessa mulher. Ela não desistiu de mim. Muito obrigado meu amor. Hoje eu estou aqui. No encontro nacional de casais. Porque você não desistiu de mim. E eu preciso ser grato ao pastor Josué, pastora Rose. E dizer muito obrigado por essa oportunidade, pastor. De estar aqui. Eu sei da responsabilidade que é estar nesse altar. Muito obrigado pela sua amizade. Pelo seu carinho. O senhor certamente é um dos principais mentores do meu ministério. Do nosso casamento. Da nossa família. Nós nos inspiramos na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Muito obrigado.